Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Pois é, o Tribunal de Contas do Estado determinou o ressarcimento de valores e multa aos envolvidos naquela compra irregular de 200 respiradores pulmonares. Isso aconteceu lá no início da pandemia. Paulo Metlin está chegando, está ao vivo, ele tem acompanhado desde o início a apreciação do Tribunal de Contas para essa situação e traz agora então detalhes sobre essa decisão. O Metlin, uma decisão inclusive que foi por unanimidade do pleno do Tribunal de Contas, né? Bem-vindo, muito boa noite para você. Por unanimidade, sim. Boa noite, Márcia, e boa noite para vocês também. Olha só, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, aqui de Santa Catarina, considerou como irregulares as contas da compra de 200 respiradores, isso por 33 milhões por parte da Secretaria de Estado da Saúde, sem nenhuma listação, como você bem destacou, lá na pandemia, no auge da pandemia, no ano de 2020. Os envolvidos foram condenados ao ressarcimento aos cofres públicos aqui de Santa Catarina, isso ao valor total. Vou destacar, a partir de agora, quem são essas pessoas envolvidas diretamente na compra desses respiradores, ventilador, pulmonar, no auge da pandemia, isso foi no início do ano de 2020. Olha só, primeiro é o Douglas Borba, ex-secretário da Casa Civil, há também o Carlos Maia, ex-diretor de licitações, a Márcia Pauli, ex-superintendente de gestão, Elton Zeferino, que foi secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, no período, Carlos Costa Júnior, assessor jurídico da Secretaria, e José Florencio Rocha, ex-servidor da Secretaria de Estado da Saúde, aqui do nosso estado. Além disso, a decisão de hoje descreve o papel de cada envolvido nesse processo de compra dos 200 respiradores e destaca também e determina a aplicação de multa de R$ 19.900,00 a 5 dos 6 envolvidos. Mais cedo, nós conversamos com o Sidney Tavares, ele que é o diretor-geral do Tribunal de Contas aqui do estado, e falou, o que acontece a partir de agora? Há algum prazo para que esses envolvidos que nós citamos recorrer? Ele disse que sim. Vamos ouvir o que ele disse. A partir de agora, o Tribunal de Contas abre prazo para recurso, não havendo recurso, ele depois passa para a fase de cobrança desses valores, obviamente já deduzidos aqueles valores que já foram conseguidos pelo estado ou bloqueados e, em definitivo, liberados pela justiça, se for o caso. E, claro, nós já estamos acompanhando esse caso desde 2020, desde quando começou até mesmo aquelas ações no Ministério Público de Santa Catarina e, na semana passada, a gente acompanhava a primeira sessão no Tribunal de Contas aqui do estado. E o Sidney Tavares chegou a falar isso também, mas um assunto que ele destacou foi o seguinte, é que, para o Tribunal de Contas do estado, é um exemplo que fica para toda a região, e isso para que não volte a acontecer situações semelhantes a esta. Nós entramos em contato com esses seis envolvidos que nós citamos, e o posicionamento deles está em nosso portal de notícias, o endemais.com.br. Márcia? Com certeza, como manda o bom jornalismo, a gente sempre escuta os dois lados. Obrigada, Métrica.